Olá galera, como vocês estão? Gente, hoje eu venho mostrar para vocês um carinho que eu recebi via correio, alguns cartões, estou muito feliz e queria compartilhar com vocês, espero que vocês gostem. Galera, hoje eu recebi esse presente aqui da minha amiga Ivani, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês o que eu recebi, que eu não abri ainda, não sei o que é, tá? Aí nós vamos abrir aqui juntinhos, tá? Vamos ver se eu consigo abrir. Vamos ver, né? Com uma mão só e gravando com a outra, não sei se eu vou conseguir. Eu vou mostrar para vocês o que eu ganhei da Ivani, ó, veio uma cartinha, pano de prato que eu adoro, esmalte, uma caneta e olha que coisa mais linda, gente. Adorei, amiga. Eu tentei abrir aqui em vídeo, mas não dá porque eu estou segurando a câmera, né, no meu celular e abri, não estava com os durex, então não deu, tá? Mas amei de paixão o meu presente. Ó, outro recebido que eu tive foi aqui o perfume da Boticário, tá? Foi indicação da Adelane, ela que me indicou, ela que falou para mim e mandou o link, né? Aí a gente se cadastra e eles mandaram pelo correio, fiquei muito feliz, tá? É um perfume, não sou muito chegada em perfume, mas esse aqui eu gostei muito, tá? Eu gosto mais de creme, é o Florata e eu vou abrir para mostrar para vocês. É uma amostra, né? Mas é muito gostoso, gente. Ó, gente, é um cartão, tá vendo? Olha que lindo. Aí você vai abrindo assim, ó. Aí está aqui a nossa amostra. Ele é muito cheiroso, gente. Eu adorei. Ó, eu vim mostrar para vocês também todos os cartões de Natal que eu já recebi. Da Amanda Sampaio, Adelânia Gomes, Ivani, tá? Que é do canal Moreno Seus Filhotes e da Hit do canal Mundo Todo Singelo. Gente, adorei. Muito obrigada, amigas. Galera, olha que coisa mais linda que eu recebi agora. Esse cartão da Linda. Linda, muito obrigada. Adorei. Adorei. Eu estou adorando receber meus cartões. Fico muito feliz, viu? Ó, galera, que a Boticário mandou também. Tá? Foi a amostra do Malbec. Eu vou abrir para vocês. Ó, vem assim o cartão também, né? Ó, aí vem a amostra aqui. Galera, olha que cartão lindo que eu recebi. Olha que coisa mais linda. Peguei da Sirlene. Adorei o cartão. Olha que lindo, gente. Amiga, adorei, viu? Tchau. Tchau. Obrigado.